Então vê se prepara, então vê se dispara Aqui é uma rara fazendo o pistadinho que é muito louco E chamarada sabe que hoje eu chaco o corpo Ainda está tomando ver se pode Com esse seu bigodinho, bigodinho de bote Aê, mano pode ver que é dano a pagode Eu faço um pistadinho muito louco, vê se não pode Aê, tranquilidade na sessão Falei do pagode, mas eu aqui o senhor rever na chão Aê, tá tranquilo, deixa eu te falar Eu falei de pagode, eu vou te ganhar só para vacanear Aê, você pode crescer, tá ô A minha rima lá também se leque, ela clareou Aê, olha esse jeito, camarada O bagulho é muito doido, mandando a rima bolada Aê, tá chão, meu mano deixa eu te explicar Eu vou exigendo do pistadinho só para te matar Aê Satisfação total vai ser uma vez, rapaziada, boa noite Pode ser esses campos de pagode aí, mano Tão curão, tão curão Aê, dois, dois, meia Dois, 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 meia, meia, meia Não, 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 não... Olha o papão, 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 papão Aê, aqui, senhoras... Aê, grupo de pagode, tu é revelação Eu sou tipo um marechal, MC, revolução Uma mulher lá pode se revelar Só que eu sou resporra, o que vai me revelar Tira todas essas alchema Pode fazer rap com pagote Eu luto contra o sistema É tipo assim, na moral Cantor de pagote não brota na batalha do real Vem que tem, sem naurose No cunho da timão não bateu, perdose Que bateu mal na morte Eu já tô vendo um boné em cima do poste Tá ligado pra cima, macudo Depresenta os MC e todo mundo Só cabudo sem um puto no posto Sente pro almoço, olha que eu faço esforço Tá ligado que é assim, iguinho Luz anda ai com pilo de boliche Hoje eu vou dar um strike, sem pilo de boliche Aperta o ra-x, é muita treta, muita treta, vixe Aê, aê, aê É a praga, iguinho É a praga, iguinho É a praga, iguinho Olha o popó, popó, popó Eu vou no raga, riguinho Não sei se tu conhece o reggae Oito no pique, marechal de neve É tipo assim, no gano Se liga, eu vou no pique, Hércules Exaltação pra Martulão, pere, please Não sei se você consegue compreender essa rima Eu vou lidar de um ano que domina Na notrina que a usina na batida Essa é a minha vida Quando o meu compado é o círculo de cabeça erguida Se liga que é isso que eu sei Pode ser alto, mas toma topo, pique, NPA É tipo assim, no nosso corpo, toma topo e se ferra A bola no teu crano, hoje em terra Hoje você que se enterra embaixo da terra Não sei se você entende, mas essa é a guerra, neguinho Quando o início ou fim, se é pagode, eu prefiro o samba, neguinho E quem? Prefiro o samba, neguinho Tipo o Martim, devagar, devagarinho A bola, cadê, gente, ei Meu mano, eu sou vagabundo O jogador é que é o mais alto do mundo Ele é vai com joga, meu mano não se engorda Mas na verdade na batalha você se incomoda Você falou, é que não pensou Falou de Martim, questão de certa coisa assim Fica o que lá, ae, se liga no copo eu chego Matando freestyle no ar, que eu chego Não improvisando, o que foi? Falando a minha dura na cara, é que vem Daqui é rima, é definida por fim da América Ae, a rima não acontece, eu faço freestyle Tem louco, é rima, não tem crédito, eu vou postar Ae, na moral, eu tenho quilóculo Você é o seu, o meu ombro de óculos Ae, você não quer se gastar A mulher toda do que você vou matando freestyle Só pode se matar Você falou, se promete, se mata, se forte Mulher que tá ligando do freestyle é forte Ae, depois de ver o lanceiro aqui na fé Você não quer ir me revir na cadeia Ae, meu mano, se estarei louco, eu vou te falar Eu que eu vou te ganhar, rapaziada Ae, rapaz Rapaziada, se envolvendo Fazendo o melhor de si Aqui hoje, dizia Zé Bolim Uma batalha não conta toda a história da guerra Isso aqui é só uma batalha Cada um tem sua correria E isso é muito significante pra todos nós, certo? Quem achou que quem levou Agora, nesse momento, nessa batalha Foi o chão pra barulho? Quem achou que foi ninguém que faz barulho?